Meus irmãos e irmãs, em Efésios 6, 10 e 11 diz, No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Não há batalha para alguém que jaz morto numa sepultura, assim como quem está fisicamente morto, não participa de batalhas físicas, quem estiver espiritualmente morto, tampouco participa de batalhas espirituais, porque jaz na sepultura do pecado e iniquidade. Diz a Bíblia que os incrédulos estão mortos em seus pecados e transgressões, Efésios 2, 1, Mas quando os mortos espirituais ouvem o Evangelho e o Espírito Santo os convence, levando-os a aceitar a Jesus Cristo como seu salvador pessoal, eles recebem vida e ressurgem espiritualmente. Efésios 2, 5 fala dessa experiência. Estando nós ainda mortos em nossos delitos, Deus nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Quando uma pessoa ressurge espiritualmente, não só percebe a realidade de Deus, mas fica consciente da presença do maligno, que vem para roubar, matar e destruir. O diabo utiliza todo tipo de ciladas astuciosas, a fim de prejudicar a caminhada do crente, ou bloquear a estrada que o conduz ao céu. É por essa razão que devemos nos revestir de toda a armadura de Deus. A Bíblia nos descreve toda a armadura de Deus em Efésios 6, 10-18. Primeiramente, a Bíblia nos fala de termos os lombos singidos com a verdade. Os lombos são a região anatômica onde se concentra a força. Se sofrermos um ferimento neles, não teremos forças para levantar e transportar pesos. Nossa fé em Jesus Cristo constitui nossos lombos, nossa espinha dorsal espiritual, pois Jesus Cristo é a verdade. Visto que a Bíblia nos instrui a termos nossos lombos singidos da verdade, devemos revestir nossos lombos espirituais de Jesus Cristo, nosso Salvador, que é a vida, além de ser a verdade. Só Cristo é a verdade. E quando nos singimos dele, e só quando dele estamos singidos, tornamos-nos inabaláveis e insensíveis. Em segundo lugar, as escrituras falam de usar a couraça da justiça. O soldado, em plena batalha, veste um colete à prova de balas. A couraça para o peito, na Bíblia, significa a consciência do cristão. Quando nossa consciência sofre por causa da condenação do pecado, ela se torna vulnerável à mercê do fio da espada do diabo, chamada acusação. A partir do momento em que seu coração é acusado pelo diabo, você perde seu poder para pregar Jesus Cristo ao povo. E não é só isso. Você deixa também de ter poder diante de Deus em sua vida pessoal de oração. É por isso que precisamos protegernos com a couraça da justiça. Trata-se de nossa fé inabalável e inflexível no sangue de Jesus Cristo. Romanos 5, 9 nos assegura Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira, a espada do diabo e da acusação. Se despedaçará ao bater na couraça da justiça que adquirimos com o sangue de Jesus Cristo. Se não aplicarmos o sangue de Cristo à nossa consciência, estaremos sem defesa diante das acusações de Satanás. Muitos cristãos vêm à igreja ano após ano, mas ainda estão sofrendo do sentimento de culpa, de condenação, porque não exercem sua fé no sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus não só remove nossos pecados do passado, mas torna nosso coração justo diante de Deus. Retidão ou justiça significa que você não está sob nenhuma condenação ao comparecer diante do trono de Deus. também significa que você não vai receber nenhuma acusação da parte de Satanás. O sangue de Cristo aplicado à sua consciência traz-lhe retidão. Em terceiro lugar, a Bíblia nos fala a respeito de nossos pés serem calçados com a preparação do Evangelho da Paz. Se você caminhar por um atalho cheio de espinhos ou sobre uma estrada cheia de cascalho, de pés descalçados, certamente vai sentir muita dor. Logo, seus pés ficarão bastante feridos. A vida sem Cristo é assim. O diabo faz mira naqueles pontos sensíveis em que você sente dor e falta de conforto. seu objetivo é tornar sua vida cheia de feridas causadas por experiências desagradáveis. O objetivo principal de Satanás é sempre amarrar você e o arrastar para as profundezas da depressão. É por isso que precisamos ter certeza de que estamos usando o calçado adequado, o do Evangelho da Paz, que Deus preparou para nós há quase dois mil anos. Que é a preparação do Evangelho da Paz em sua misericórdia e em seu amor eternos? Deus juntou em nossa Bíblia 32.500 promessas em que podemos nos firmar a partir do momento em que você coloca sua fé em Cristo e nas promessas de Deus e seus pés estão calçados com a preparação do Evangelho da Paz, você consegue viver uma vida cristã vitoriosa cheia de paz e certeza em sua alma. Se você usar o calçado das promessas de Deus preparadas para você na Bíblia e viver de acordo com tais promessas você gozará de inabalável certeza de uma grande vitória. Nosso Pai Celestial preparou tudo para seus filhos diz a Bíblia que seu nome é Jeová-Girê que significa o Deus que provê. Muitas pessoas estão vivendo uma vida repleta de mágoas estão sangrando nos pés por ferimentos causados pelas agruras do caminho porque não estão usando calçados protetores preparados por Deus. Porém todos nós dispomos das promessas de Deus e essas promessas se cumprirão na vida de todos quantos colocarem sua fé no Senhor Jesus e obedecerem seus mandamentos. Em quarto lugar a Bíblia nos recomenda que acima de tudo tomemos o escudo da fé. O diabo atira seus dardos inflamados contra nossos cinco sentidos contra nosso raciocínio e nossas experiências gerando intranquilidade medo e dúvida. Precisamos firmar-nos na palavra de Deus e declarar essa palavra contra o diabo a declaração de fé na palavra de Deus independentemente de nossos sentimentos de nossa razão e experiências é nosso escudo. Através da palavra de Deus e apenas através de sua palavra você consegue vencer o diabo. Se você tentar prevalecer baseado em seus sentimentos ou em seu raciocínio imediatamente o diabo passará a manobrar seus sentimentos seu raciocínio e até mesmo suas experiências arrastando-o para baixo depois de arrancá-lo de sua base de fé na palavra de Deus ele o levará para o desânimo e desespero. O diabo faz o máximo para criar muitos sentimentos e experiências destrutivos no entanto não se preocupe com suas experiências mas fique firme na palavra de Deus. Se você se firmar com força na palavra essa palavra pelo poder do Espírito Santo produzirá em você a experiência real a realidade do amor de Deus e o poder de Deus capaz de operar milagres em sua vida. Em quinto lugar a Bíblia fala em tomarmos o capacete da salvação que é o capacete da salvação o capacete do soldado é aquela parte do equipamento que lhe protege a cabeça com o capacete da salvação devemos proteger nossos pensamentos da impiedade e das influências mentais negativas que surgem revestidas de maldições vindas da parte de Satanás nós fomos libertos dessa maldição não apenas espiritualmente mas todo o nosso ser portanto não permitamos que o diabo toque em nossa mente a qual tem sido liberta e renovada pelo Evangelho de Cristo a Bíblia nos fornece com clareza ensinamentos sobre os desejos de Deus com respeito ao nosso viver diário em 3 João 2 amado desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde assim como vai bem a tua alma Deus deseja que você seja próspero em sua vida espiritual e que tenha saúde a medida que você prospera em sua vida espiritual em Cristo Deus quer que você também desfrute de prosperidade em seu emprego ou negócio e nos demais aspectos de sua vida nunca mais aceite o antigo padrão de pensamento o modo de raciocinar baseado em maldições e derrotas tome o capacete da salvação e renove seu modo de pensar mediante a palavra de Deus que nos traz libertação em sexto lugar a bíblia fala a respeito da espada do espírito que é a palavra de Deus a espada é arma ofensiva para o ataque e com ela conquistamos pessoas e o mundo todo nossa única arma é a eterna palavra de Deus as ciladas do diabo sempre são expostas pela palavra de Deus você não consegue discutir com o diabo porque ele é mais esperto e ardiloso com você todavia quando você empunha a palavra de Deus a espada do espírito e ataca satanás com a palavra todos os caminhos perversos do diabo ficam expostos as armadilhas do diabo não conseguem prevalecer diante da palavra de Deus é por isso que Jesus Cristo sempre usava a palavra de Deus a espada do espírito santo ao atacar satanás em cada confronto ele mencionava a bíblia está escrito quando o senhor pronunciou essas palavras o diabo fugiu satanás não consegue enfrentar a espada do espírito a palavra de Deus a batalha contra as forças do mal não nos compete travá-la porque Cristo já a venceu para nós há dois mil anos na cruz do calvário colossenses 2 15 diz-nos e tendo despojado os principados e as potestades os expôs publicamente ao desprezo e deles triunfou na cruz então o que aconteceu foi que satanás havia tomado posse de nós e nos havia acorrentado por causa de nosso pecado mas Cristo veio e nos redimiu mediante o derramamento de seu sangue na cruz Cristo nos libertou do cativeiro de satanás pelo seu sangue somos purificados de todos os nossos pecados e iniquidades quando pela fé chegamos à cruz visto que Jesus Cristo carregou sobre si todos os nossos pecados o diabo perdeu seu poder de escravizar nos a arma mais poderosa do diabo é a morte mas Cristo despedaçou essa arma mediante sua morte e ressurreição legalmente o diabo não tem o direito nem o poder ou autoridade para conduzir nos ao cativeiro ele sempre será para nós um inimigo vencido mas sempre tentando usar contra nós suas artimanhas devemos afugentar o diabo mediante o uso de toda a armadura de Deus como no caso das guerrilhas o inimigo já vencido tenta mediante seu ardiz pegar as pessoas desprevenidas essa é a razão porque o cristão deve usar toda a armadura de Deus e estar sempre pronto para enfrentar o diabo a bíblia não nos ordena que lutemos contra o diabo mas que resistamos firmes contra ele não devemos tentar lutar porque a guerra já foi ganha por Jesus Cristo o diabo já está condenado e quando ele tenta nos enganar faz-o desafiando-nos a lutar contra ele outra vez essa é uma das artimanhas de Satanás a bíblia nos recomenda que resistamos firmes porém não nos manda avançar visto que mediante Jesus Cristo já obtivemos a vitória devemos permanecer firmes na vitória obtida por Cristo em nome de Jesus Satanás será denunciado e destruído nada tem poder para resistir contra o diabo nem a teologia liberal nem nosso conhecimento nem a filosofia nem nossa sabedoria nada pode contra ele só nossa fé no Senhor Jesus Cristo a bíblia nos aconselha a orar sem cessar os primitivos cristãos oravam e jejuavam mas os modernos cristãos tendem a preguiça todavia para assegurarmos a vitória sobre Satanás devemos exercer nossa capacidade de orar e de jejuar o jejum nos fortalece espiritualmente e derrota a Satanás portanto não devemos perder nunca o bom costume de jejuar e devemos encorajar uns aos outros como cristãos a jejuar para obtermos maiores vitórias e livramentos em nossas vidas devemos edificar nossa vida na palavra de Deus visto que sem a palavra não temos alicerce para nossa fé a palavra de Deus sempre produz fé diz a Bíblia que a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus portanto não devemos jamais negligenciar a leitura da Bíblia tentemos concentrar nossos melhores esforços no sentido de memorizar as promessas de Deus de modo que possamos citá-las livremente em qualquer época em conclusão desejo encorajar você a vigiar sempre de modo a jamais negligenciar o uso daquelas seis peças da armadura de Deus você não deve mostrar ao diabo nenhuma fraqueza em sua vida procure resgatar as pessoas que ainda estão nas garras do pecado enterradas em sepulturas espirituais sob o poder do diabo dispondo de toda a armadura de Deus não há mínima razão porque devamos viver uma vida de derrotas uma vida de fracassos jamais traz glória ao Senhor Jesus Cristo mas nosso Pai já nos providenciou essa armadura há dois mil anos atrás no Calvário de modo que se quisermos viver uma vida cristã vitoriosa devemos usar cada item da armadura completa de Deus do topo da cabeça a planta do pé assim você obterá vitória em sua vida e poderá levar outras pessoas que hoje estão sob a servidão satânica a vencerem em Cristo glória a Deus aleluia meus irmãos e irmãs você que chegou até aqui e ainda não é inscrito aqui no canal se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações para que você fique por dentro de todos os vídeos que são postados aqui no canal deixe também o seu like e não esqueça de compartilhar com mais pessoas esta palavra amém nos vemos nos próximos vídeos glória a Deus e não esqueçam e não esqueçam e não esqueçam